Uma empresa de biotecnologia japonesa criou o primeiro kit de testes para detectar câncer de pâncreas. O método inédito usa vermes. Veja na reportagem da correspondente Silvia Kikuchi. Eles medem menos de um milímetro. Estão no solo, na água, nas plantas e em intestinos de vários animais. Nos laboratórios, cientistas descobriram que esses vermes são capazes de detectar células cancerígenas porque têm narizes muito mais poderosos que os dos cães. A urina de doentes tem um cheiro diferente em comparação com pessoas saudáveis e essas criaturas podem identificar isso com facilidade. Cientificamente chamados de C. elegans, Eles foram geneticamente modificados para esse tipo de reconhecimento. Nada se compara à capacidade de um ser vivo para detectar uma célula cancerígena. Nem mesmo a máquina mais moderna, diz o chefe da empresa de biotecnologia, Takahaki Hirotsu. Segundo ele, até então era impossível detectar o câncer de pâncreas em fase inicial. Basta uma gota da amostra da urina do paciente. Se ali dentro houver alguma célula cancerígena ou risco para desenvolver a doença, os vermes podem apontar usando o olfato. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento do câncer de pâncreas. Porque quando ele demora, como acontece na maioria dos casos, a chance de sobrevivência cai para 10%. Como a doença costuma não apresentar sintomas no estágio inicial, incluir um teste de rotina simples pode fazer a diferença para salvar milhares de vidas. O preço, equivalente a R$ 2.692,00, ainda é uma barreira até mesmo para os padrões japoneses. E não pode ser o único diagnóstico. Dos 250 mil voluntários que fizeram os testes com vermes, entre 5% e 6% apresentaram alto risco da doença. A empresa espera usar a mesma tecnologia para detectar outros tipos de câncer, como de mama, colo do útero e de fígado.